Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a história de Tatsu Yamashiro, a super-heroína Katana. A Katana surgiu pela primeira vez na revista Batmos Renegados nº 1, mas sua origem só foi contada posteriormente nas edições 11 e 12 da mesma revista. Tatsu Yamashiro era uma jovem japonesa que aprendeu diversas artes marciais quando era mais nova. Quando Tatsu cresceu, ela foi cortejada por dois rapazes que eram irmãos, chamados Takeo e Mazeu. Tatsu escolheu ficar com Mazeu, e Takeo ficou inconformado de não ter sido escolhido por sua amada. Ele então abandonou sua família e entrou na organização japonesa Yakuza, onde recebeu uma espada mística chamada Soul Take, e absorvia almas. Durante esse tempo, Tatsu e Mazeu se casaram, e juntos tiveram dois filhos. Um dia, Takeo invadiu a casa de seu irmão, e decidiu usar sua espada para decidir de uma vez por todas quem ficaria com Tatsu. Takeo incendiou a casa de Tatsu, e atacou seu irmão, que teve soma absorvida pela espada. Desesperada, Tatsu desarmou Takeo, e correu para salvar seus filhos. Mas infelizmente, ela chegou tarde demais. Ela então, jura vingança contra Takeo, e entra em um grupo de heróis chamado Os Renegados, onde decide usar sua espada para se tornar uma super heroína, chamada Katana. Em uma das histórias dos Renegados, o ninja roubou a espada de Tatsu, e a entregou para Takeo, e a utilizou para libertar as almas que estavam presas na espada. Dentre elas, estava a alma de Mazeu, que assim como os demais, foi controlado por Takeo, para matar Tatsu com a Soul Taker. Sem alternativas, Tatsu teve que matar Mazeu, e assim, conseguiu a Soul Taker de volta. Com sua espada em punho novamente, Tatsu absorve a alma de Takeo. Além dos Renegados, a Katana também fez parte da Força-Tarefa X, que é mais conhecida como o Esquadrão Suicida, na edição número 53 da revista. Na saga Noite Mais Densa, o marido de Tatsu e seus filhos foram revividos como Lanternas Negras. Para você que não conhece, os Lanternas Negras são uma outra tropa de Lanternas, que é envolvida pela morte. Em breve, você terá conhecer aqui no canal, a origem de cada tropa de Lanternas. Ao serem revividos, a família de Tatsu tinha que matá-la, e a nossa heroína teve que mais uma vez matar seus entes queridos. A Katana está presente no filme Esquadrão Suicida, sendo interpretada pela atriz Karen Fukuhara. Eu já fiz vídeos de outros membros do Esquadrão Suicida, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal. Tatsang підchar by Goukara Twicida T Suzida Trabajando TRO TRI